O Mundo é Traiçoeiro A gente acreditar que não é o momento As vezes pra dar certo só preciso não estar se querendo O amor quando chega não tem hora A gente aposta tudo, tenta a sorte, vai que rola Se nada der certo e o erro acontecer Não tem problema, é minha vida inteira com você E o amor quando chega não tem hora A gente aposta tudo, tenta a sorte, vai que rola Se nada der certo e o erro acontecer Não tem problema, é minha vida inteira com você Olha amor, eu sei que é cedo pra dizer Mas já te amo tanto, pode ser Só uma coisa de momento, mas vou arriscando A minha mão já tá no fogo por você O Mundo é Traiçoeiro Mas a gente acredita que não é o momento As vezes pra dar certo só preciso não estar se querendo O amor quando chega não tem hora A gente aposta tudo, tenta a sorte, vai que rola Se nada der certo e o erro acontecer Não tem problema, é minha vida inteira com você E o amor quando chega, é minha vida inteira com você Bom demais!